Aqui no bairro do Votu, vamos chegar lá no Praia da Gamboa, no Associação de Viveiros do Parajuru Vamos levar vocês lá no local, numa barraca, na beira do rio, na beira da praia Onde a galera costuma fazer aquele famoso Merol Pra quem não sabe o que é Merol, chega lá, vou mostrar o que é o Merol É assim ó, um pouco de rali, um pouco de emoção, né ó Choveu bastante hoje no Parajuru e o calor já tá Não tem segredo não, é que quando gravando normal, acaba raifalando e pronto Isso é Isso é A manha não entra não viu galera, porque aqui é um barro, mas é aquele barro liso viu E aí quando chove ó, fica assim um cenário bem bacana né ó Ali à esquerda ó, aqui já é a famosa Praia da Gamboa É um paraíso pessoal, aqui são os viveiros de camarão O cenário é muito bonito hein, o inferior é top demais São todos os viveiros de camarão aí viu Vou pegar um chique que eu não deixo ó, pra comprar E duas portas, André é mais barato ainda viu Aí ó, mostra aí a galera toda, mostra a galera toda Tá gravando né É o bolinha da XR, é o bolinha Eu mandei mensagem pra você, você lembra? Foi? Eu te vejo lá em São Paulo É mesmo Não, vai gravando Deixa eu gravar Não, tira a câmera Não, dá trabalho Não, tira a câmera Dá trabalho, tira a câmera Dá não Vamos resumir aqui ó Fala galerinha, olha só galera Que bacana, que espetáculo aqui na Praia da Gamboa Galera, olha só, vou mostrar aqui pra vocês o famoso Merol viu Curtindo aí o show do Charlie Brown aí É não né É o Turto É o Turto Olha só galera, o famoso O famoso pirão De frente pro sol não dá certo De frente pro sol Olha só galera, aqui que é o famoso Aí é peixe cozido na, praticamente na beira da praia ali ó Praia ali ó, show E aqui, show hein galera Comente aí ó Famoso pirãozinho Olha aí A famosa O de mentos Que piração Olha o lazer, olha o lazer Quarta-feira de cinza Olha aí Eita Um caldozão desse aqui só no Merol hein Só aqui hein Praia de Parajuru hein Merol É isso aí, é passar o dia Na barraca né Com as redezinha Comendo peixe assado Merol Aquela coisa toda E o verdinho de sorriso encantador Já já freve hein E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E o refrão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto